Música Esse mês dedicado às Sagradas Escrituras nos faz refletir sobre a intimidade que temos com a Palavra de Deus. Qual o seu contato com ela? Você pratica a leitura da Bíblia frequentemente? A partir de agora, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a importância do Livro Sagrado. A Bíblia é uma biblioteca. Olha que interessante, a palavra Bíblia é o plural de biblion, uma palavra grega. Biblion é uma palavra grega que significa livro, um livro somente. Biblia é o plural de biblion que significa livros, ou seja, é uma biblioteca. A Bíblia não é um livro somente, a Bíblia é composta de 73 livros, 73 livros. Nós chamamos essa biblioteca de livros de Bíblia Sagrada ou Inspirada, porque foi o próprio Deus que inspirou os autores para que eles pudessem escrever. Toda palavra que está ali, ela é inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia também é ao mesmo tempo a presença de Deus na vida da gente. Ela é composta de vários livros. Tem livros proféticos, livros sapienciais, livros históricos, tem poemas. E todos eles têm uma certa história, mas o importante não é a história que é contada, mas é a presença de Deus na vida desse povo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está querendo entender uma história. A gente está querendo ver a intervenção de Deus na vida daquele povo. Quando Deus age na vida daquele povo, nós percebemos Deus agindo na nossa vida também. A melhor forma de ler a Bíblia é o seguinte, é em saber que a Bíblia não é um livro para ser lido como se fosse um romance, do começo ao final. Não. Do começo ao final, não. Você, a melhor maneira de um cristão ler a Bíblia é o seguinte, comece pelos evangelhos e sempre remeta e vá lá atrás. E vá lá atrás. Comece pelos evangelhos. Há métodos de leitura da Bíblia. Um dos métodos mais bonitos e que eu recomendo é o chamado leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia é muito bonita porque é o seguinte, você não só lê a Bíblia como se estivesse lendo qualquer coisa, mas você reza com a Bíblia. Tem que lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando para mim. Então, não é um livro que você lê como se fosse qualquer outro. Primeira coisa para você ler a Bíblia, peça a Deus que inspire você para, ao ler, poder Deus falar com você. Segundo, quando você deve ler, depois voltar ao texto, contemplar. A contemplação é uma coisa muito interessante. Contemplar é se colocar dentro da cena. Dentro da cena. Imagine você, lendo Gênesis, você se coloca dentro do jardim com Adão, com Eva, com o próprio Deus, caminhando no jardim. É um método bonito, você contempla. E depois você reza sobre aquele texto. Você olha aquele texto e fala, o que Deus está querendo dizer para mim? E você reza com aquele texto. Agora, é importante ler a Bíblia toda, viu? É importante ler a Bíblia toda. O cristão precisaria, uma vez na vida, ter lido a Bíblia toda. Olha, diz o Salmo que a palavra de Deus é lâmpada para os meus olhos. É luz na minha vida. Como eu vou caminhar sem ser iluminado? Então, não dá para uma pessoa caminhar sem a palavra de Deus. Olha, me desculpa, mas se você não lê a palavra de Deus, você está na escuridão. Na escuridão. Olha, me desculpa, mas se você não lê a palavra de Deus.